Eu já lavei o meu carro, o reguleu som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Menina fica a vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar com eles Já tá me liga mais tarde, balada Era tudo que você não é madrugada Dançar, curar, até eu chorar Já tá me liga mais tarde, balada Eu já tô me liga mais tarde, balada Só tá me liga mais tarde, balada Jê cżê c-chê c-chê, gia călidê c-chê-chê Jê c-chê, Gustavolimai Cê c-chê, Gustavolimai Cê c-chê c-chê, Gustavolimai Se você, eu já, eu quero te pegar E aí